Uhul! A nossa nova coleção Intimité está no ar, recheada de novidades e muitas tendências de moda. Eu sou Silvia Barbosa, diretora da La Femme, e vim falar um pouquinho, ou melhor, bastante para vocês sobre a nossa nova coleção. Mas antes eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o conceito da nossa nova coleção. Nesta nova coleção, o olhar para si, para dentro, nos dá mais força, nos torna mais empáticos com o mundo. A edição Intimité celebra dois mundos. O primeiro é o Confi, que traz acabamentos delicados e minimalistas, com o máximo de conforto. Nele, os modelos com linhas simplificadas abraçam os pés, ganham um toque alegre, com tons adocicados. Já o Mood Lumière, o intuito é iluminar seu estilo por meio de materiais ricos e enfeites brilhantes. A cartela de cores traz o frescor para o verão 2021. Assim como os materiais metalizados, cristais, texturas, dão vida às flats, cheias de elegância e glamour. Meninas, vamos agora dar uma olhadinha nos modelos lindos da nossa nova coleção? Começando pela sandália náutica, que é a marca da leveza, conforto e estilo. Para mulheres clássicas e casuais, este é um calçado feminino na medida. O linha é uma tendência que nunca sai de moda, pois além de ser charmoso, é fresco e versátil. Prático, leve e estiloso. O slide Luisa promete conquistar o coração das fashionistas. Tudo isso porque esse sapato feminino tem inúmeras tendências na sua composição. Ao começar pelas tiras largas do cabedal, que é a parte de cima do calçado, que ganha textura croco. O animal print, mais uma vez, nunca sai de moda. Principalmente ao combinar com a cor preta, que é atemporal e sofisticada, onde você combina tudo com muita facilidade. Para quem ama brilhar, a sandália Glória é a perfeita. Não pode faltar no seu guarda-roupa. As pedrarias são uma das paixões das nossas clientes La Femme Lovers. Por isso, neste modelo, as nossas pedras brilham e ganham destaques florais. O modelo com pedraria Charlotte ganha novos ares nessa coleção. E entra em cena com material croco, ainda mais fashion. Conforto dos detalhes acolchoados, a qualidade das costuras e a durabilidade dos nossos calçados, você já conhece. E aqui, nada mudou. Para as fashionistas brilharem ainda mais, a sandália New ganha novos ares, mas mantém a paixão pelas nossas pedrarias. Os tons cristais e grafite ganham um banho prata, tornando ela mais rica e super sofisticada. Aposte, você merece. A cada nova temporada, os modelos surgem ainda mais sofisticados. Para provar, venha conferir todos os detalhes da rasteira Olivia. Ela surge com uma tendência que fez sucesso nos anos 90, o bico quadrado. E deixa seu look ainda mais moderno. Com um tom metalizado marcante, a sandália Brendas é uma alternativa cheia de personalidade para acompanhar os looks básicos e casuais. A amarração no tornozelo com tiras finas é uma forte tendência entre nossos clientes La Femme Lovers. Gostaram, meninas? Agora eu vou deixar o nosso site aqui embaixo para vocês e nos acompanhem. Modelos lindos, esses que vocês acabaram de vir e muitos outros. E, ah, não se esqueçam de assistir os nossos outros vídeos e se inscrever no nosso canal. E, ah, não se esqueçam de assistir os outros vídeos e se inscrever no canal.